Viu o medo agora? Desgrama o tom de fase que vai ter agora, pivete. Ah, tem que tocar no ciclo para continuar. Tem que escutar a instrução. Agora o inteligente artificial, conversa com nós. Tá, entendi. Eles vão te matar. Parece que eu estou escutando umas batidas no coração aqui. Não sinto muito legal não. Como é que é o Paranauê? Tem que coisar lá... Ué! Ah! Caraca! As instruções são não conhecidas. É o quê? Colocou a coisa da instrução. Até aqui tranquilo. Eu acho que vou colocar uma caixa acima da outra. Não tem como subir ali, velho. Vai para a outra. Vai para a outra. E para a outra. Vai para a outra. Vai para a outra. Vou colocar essa aqui. E aí, o tempo Merda Foda é voltar Foda não é nem ir Eu fui burro Era pra ter esperado o bagulho e descer logo Não me diga Não Tá Filha da puta Filha da puta Véi, só dessa merda Viado O que o bagulho já tava O bagulho já tá embaixo do chão Se fuder Burro, burro Oxe Caralho, caralho Olha o bagulho que tá muito doido Tá, não pode pular em cima das caixas Tem que se fuder Tem que vir por baixo Oh Oh, essa merda Tá, porra, pibete Acho que era mais fácil Mas como eu já começo aqui em cima Tá É, vou fazer assim Pra cá Não Não, velho Pula, velho Ô desgramado Filha da puta Esse nada aqui tá uma merda Vou ter que fazer Vai Demônio Aqui Vira a tela Não quer virar Se fuder Deixa eu marcar o de alguém andando aqui Salto de ferro Pula, velho Ô, velho Caralho Que ódio Que eu tenho desse moleque Filha da puta Olha o jeito que a caixa fica, velho Droga Pula de novo Chega, largou essa porra Vou ter que dar um jeito de subir de volta Vou ter que dar um jeito de subir de volta Caralho Que vagabunda Era um Era um Era um E aí, rapaz Que isso? Era um de uma pisquera Essa merda Por isso que tava lagando Tudo Um bagulho do jogo Essa porra Que doideira Tá rápido Virando uma desgraça Ah, não sei o que Ah, tava tomando E aí, caralho Se acalme Que voz é essa? Tá, não tá, decorou o padrão Vai Um, dois, pula Achei fácil Edsgrama Foda, é foda Não tem como voltar no bagulho De boinha Ainda tem que voltar com essa merda Rapaz Tem que levar essa porra pra lá de novo, né Poder subir Caralho Nossa Pera aí Caralho 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 Caralho